2017, com 4 vitórias, 13 empates e 8 derrotas, mas por enquanto o Goiás vai conhecendo a sua quinta vitória fora de casa. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Sérgio Mota, pro Adelan, na marcação dele lá o Jefferson, conseguiu passar, mandou a bola na área, tirou o Pedro Bambu, a bola caiu nos pés do Moacir, rolou pro Paulinho, chegou antes o Vitor Bolt. É o Senna, Pedro Bambu. Acaba voltando, Vitor Bolt vai tocando a bola no Goiás, vence o jogo 2 a 1 no Passo das Emas. Tocou do lado, Jefferson. O Vissosa não alcançou, acabou voltando pro Vitor Bolt. E o Hélio dos Anjos não gostou, acabou voltando lá o Alex Alves, a bola pro goleiro, o Marcelo Rangel, dá um balão. Lá pra frente a bola vai e volta rapidão, mas o Paulinho não se entende, né? A zaga do Luvedense hoje não está bem no jogo, os jogueiros aí se batendo cabeça ali, o Nequete, o Willian. Paulinho reclama agora com o Willian. Se apresenta o Pedro Bambu. Mandou a bola na área, olha lá, cortou errado o Willian, não estou dizendo. Tá nervoso, olha aí, o Guadalho do Luvedense, cortou a bola errada contra o seu time, a bola voltou com o Diogo Silva. Já repôs a bola rapidão. Rafael Silva tenta e a bola é do Goiás. Até por causa do nervosismo, né, da zaga da equipe do Luvedense, né, a pressão tá grande, né, porque a equipe precisa tentar sair dessa situação que se encontra, né. Mas aí tem que ter a tranquilidade, tem que ter a calma o suficiente pra tentar correr atrás do seu objetivo, que é a vitória, mas não batendo cabeça desses outros. Você sabia que parte da sua assinatura premiera destinada ao seu Clube do Coração, baixe o Premiere Play e vote no seu time. Pedro Bambu tocou do lado, Léo Senna, tenta fazer o levantamento, não conseguiu, acertou o Moacir. Valeu, Léo! Vamos! Pedro Bambu aí. Olha o Carlos Eduardo, se livrou da marcação, foi derrubado, é falta pro Goiás. Um pouquinho mais seria pênalti. Mini escanteio aí, para o time goiano, ó, o Paulinho parou ele ali, o Carlos Eduardo, olha, por pouco, hein, pouquíssimo mesmo. Não seria pênalti para o Goiás. Falta que... Chega Eliécer para a cobrança. Braulio Machado de Santa Catarina, árbitro do jogo ali, tomando a distância. Vai botando ali. Já contou, né, para a formação da barreira. Apenas um jogador. Tira a faça! Vai para a cobrança. O Eliezer. Já cobrou. Bola levantada. Acabou tirando lá o Zé do Paulinho. Volta pro Jefferson. Se livrou da marcação. Vem bola na área. Chega o Goiás. Acabou tirando o Ilha. Bola caiu do outro lado. Com o Eliezer. Ele ameaçou cruzar a bola e voltou um pouquinho mais atrás pra Léo Senna. Inverteu o jogo com o Jefferson. Tá livre o Jefferson. Vai tocando a bola o Goiás. Vence o jogo 2 a 1. O jogador do Goiás acompanhando o Premiere nesta noite de sábado, 21 de outubro. Tá comemorando esta vitória. Tá marcado impedimento. No ataque do Goiás. No ataque do Goiás. Estamos já com 35 minutos. Primeiro tempo. Jogo bem movimentado. Aqui no Passo das Emas em Lucas do Rio Verde. Prova disso. É um placar do jogo. 2 a 1 pro Goiás. A bola foi embora. Premiere Futebol Clube. O melhor time é o seu. Fia de Argo. Tem que sentir. Tem que experimentar. E a bola de novo foi embora. Mais um passe errado. Desta vez do Adelan. Só o Premiere tem todos os jogos do Brasileirão. Dia 28 de outubro. Próximo sábado tem Goiás e Guarani. 7 da noite. Horário de Brasília. Jogo exclusivo Premiere. Assista o jogo também. Olha. Ao vivo. De onde quiser. Pelo Premiere Play. Foi seguro ali. O Eliezer. Falta pro Goiás. Vai ser o cartão? Está chamando lá. O Adelan. No lateral. Levou o amarelo. Está na conta dele aí. Isso é amarelo. Fez a falta. Em cima do Eliezer. Na verdade foi. O Willian. Fez a falta. Mas. Não gostou nada. Nada. O Eliezer. Mas o Adelan deve ter dito alguma coisa pro árbitro. Ou no lance anterior. Ou deve ter reclamado da marcação. Da falta. E levou o amarelo. Volta pro Goiás. O goleiro Diogo Silva. O próprio Eliezer está na bola. Flávio, o cartão amarelo foi pelo lance anterior que o árbitro deixou rolar. Porque era vantagem do Goiás. Aí o lance. Olha a falta. Chegou com tudo em cima do Jefferson. Falta pro Goiás. Olha o chute forte. A bola foi embora. Passou longe. Passou bem longe. O chute do jogador esmeraldino. O Pedro Bambu. Sempre as jogadas aí com o Paulinho. Tocou ali. O Pedro Bambu. Rafael Silva. O Willian. O zagueiro vai se aventurar à frente. Moacir perdeu a bola. Pedro Bambu recebeu. O Luverde se continua na zona de rebaixamento. 35 pontos. Vai se complicando a cada rodada. O time de Mato Grosso. Vai se complicando. Não consegue se encontrar. Nos jogos aqui no Passo das Emas. Não faz uma boa campanha. O Goiás vai se aproveitando. Como o Paysandu veio aqui. Empatou o jogo na semana passada. O Ceará veio aqui e venceu. E agora o Goiás está vencendo o jogo. Isso dificulta bastante ainda para a equipe do Luverdense. Porque após esse jogo ele vai fazer duas partidas fora de casa. E se sair com esse resultado. Se sair com derrota daqui. Aí complica mais. Tem que jogar mais ainda. Porque o fator casa era importante. Contra concorrentes diretos. As horas de rebaixamento. Santa Cruz e ABC. Fora de casa. E depois pega o Internacional em casa. Imagine só aí. A vida do Luverdense na sequência da Série B. Escanteio. Marcos Aurélio na bola. Já cobrou o desvio. Lá atrás da zaga atirando. A bola ainda fica com o Luverdense. Cobrou o Paulinho. Estou tirando ali o Ailon. Que fez o segundo gol do Goiás. E o Paulinho para a cobrança. Marcos Aurélio. Deu corte. Bela jogada. Meio cruzamento. No meio do caminho tinha o Júnior Viçosa. Escanteio novamente para o time de Mato Grosso. Tenta buscar o empate ainda no primeiro tempo. Quarenta minutos. Olha aí o levantamento. Desvio. Para fora. Para fora essa bola. Lamenta aí o Alfredo. A bola subiu. Tocou na bola. Ela foi embora e ele não alcançou. A bola passou à frente dele ali. Nesse desvio. E foi embora. Premiere Futebol Clube. O melhor time é o seu. Novo lexona antibacterial. Jefferson. Aderlan ainda recuperou a bola. Para o Luverdense. Tentou fazer o lançamento ali para o Alfredo. Bem marcado. Aderlan. Conseguiu ainda. Tocou para o Sérgio Mota. Moacir. Marcos Aurélio. Rafael Silva. Bateu ali o Ricardo. Olha o acertou o zagueiro. Voltou com o Willer. Neguete. Ricardo. Aderlan. Tocou para o Sérgio Mota. Vai bater. Marcelo Rangel. É o espalda o boleiro do Goiás. Que defesaça do Marcelo Rangel. Evitando o empate do Luverdense. Olha. Deu um tapa ali com a mão direita. E na sequência. O Vitor Ponte tirou a bola. Escanteio. Pressão do Luverdense. Em busca do empate. Embola na área. O desvio. Em cima. Do zagueiro Alex Alves. O Goiás tenta. Dar a resposta. Saírem em velocidade. Não conseguiu parar a jogada do Paulinho. Deixou passar o Carlos Eduardo. A bola Pedro Bambu. Carlos Eduardo. Saiu o goleiro Diogo Silva. Quase 43 minutos. Jogo bem movimentado no passo das emas. A bola acabou indo embora. E agora. Vai ser expulso. Não vai não? Amarelo. Pro Sérgio Mota. Então chega pra lá. No Ailon. Vamos ver o lance de novo aí. Vamos lá. Sérgio Mota. E foi lateral. Olha lá. Chegou. Não gostou do que deve ter falado. Empurrãozinho. Valorizou ali. E aqui queda o Ailon. Amarelo pro Sérgio Mota. Tem. Mas claro. O jogador não pode entrar nessa pilha. Foi provocado ali. Mas jogou no carro. Precisando de resultado. Prestes aí. O juiz viu. Deu. Divertiu com o Amarelo. Também como poderia ter dado o Vermelho. E acabando sendo expulso. E prejudicando a equipe do Duverdense. Só o Premier tem todos os jogos do Brasileirão. Dia 28. Próximo sábado tem Santa Cruz e Luverdense. Às 5h30 da tarde. No horário de Brasília. Jogo exclusivo Premier. Assista também ao vivo. De onde quiser. Pelo Premier Play. Três minutos de acréscimo. Vamos a 48. Neste primeiro tempo. O Ailon tá caído. Mas demorou pra levantar o Ailon. Não foi pra tanto assim não. Nós mostramos aí na imagem. Balorizou demais essa queda do Ailon. O Bandeira. O auxiliar. Dá uma dura ouvida aqui da cabine. O assistente aí. O Elton Nunes aqui. Bravo ali com o banco de reservas do Duverdense. Tá reclamando. Agora o Braulio Machado. O Arthur Santa Catarina. O velho dos anjos também tá de calma. Um jogo quente. Literalmente. Aqui no Passo das Emas. E agora cai um jogador do Luverdense. Ali ó. Dá pra fazer lá. Falou. 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 Deve que foi atingido ali. Avisa o Marquinho aí. Três minutos. Aí. A placa subiu. Rafael Silva. O jogo vai ser assim. Imagine só o segundo tempo. Que vamos ter no segundo tempo. Falta pro Luverdense. Marcos Aureli na bola. Aí o Elias. Repedindo desculpa. Ali pro Rafael Silva. Um conversa de um lado. Outro conversa do outro. E o tempo passa. O Luverdense vai tentar um empate ainda no primeiro tempo. Torcedor do Luverdense é o Marcelo Rangel. Na formação da barreira. Na marcação. Torcedor. Tá na expectativa aí. Quem sabe o time possa empatar. O Luverdense está preocupado. Marcos Aureli. Levantou a bola. Pro Moacica. Menceu ao contrário. E a bola saiu com o Jefferson. Totalmente errado. Jefferson prende a bola. Goiás vai prendendo a bola. Pro tempo passar. E terminar o primeiro tempo logo. Ficou com o lateral. O time goiano. Que vai conquistando importante resultado. Tá indo a 41 pontos. Chegando a décima posição. O Luverdense segue na zona de rebaixamento. Com 35 pontos. Você tá ligado aqui no Premier Futebol Clube. Acompanhando tudo da Série B. Lançamento pro Rafael Silva. Dominou. E caiu ali sozinho. Maior desespero. Não conseguiu dominar a bola. E agora. Chega o Goiás. Eliezer. Lançamento pro Ailon. E o Diogo Silva. Faz a defesa. Foi falta no lance? Não, não achei. Ele jogou o bola na frente. Viu que não ia pegar. E acabou trombando no jogador. Tentando acabar a falta. Não foi falta, portanto. Chegou Adelan. Domina. Acabou voltando pro Sérgio Mota. Vai bater direto. Marcelo Rangel. Faz a defesa o goleiro do Goiás. Um dos destaques do jogo neste primeiro tempo. Tem as excelentes defesas que vão garantindo aí esta vitória parcial do Goiás. por 2 a 1. Já vamos ter... Vai terminar o primeiro tempo. Marcos Aurélio. Pro Rafa... Rafa Elcio. Tá aqui com o Júnior Rocha. Vai dizer... Tá aqui com o Júnior Rocha. Tem insistido. Ele, né? Nos últimos jogos. Ele tem dado resultado àquilo que o torcedor espera, o Delbrando. Mas não aquilo que ele vinha jogando, né? Naquela passada, né? Termina o primeiro tempo no passo das emas. 1. Luverdense. 2. Goiás. Temos os gols do primeiro tempo. Pra você. Quantos jogadores estão deixando o gramado? Aí você tá vendo o primeiro gol do Goiás. Bola na área. E o zagueiro Alex Alves. Ó, cabeçou sozinho. A bola acertou a trave. Não teve muito trabalho. O zagueirão aí, ó. 1 a 0 Goiás. Depois. Ailon. Foi lançado. Ó, e tocou na saída. Do lado do goleiro Diogo Silva. 2 a 0 Goiás. E depois. Lançamento do Marcos Aurélio. O jogador Moacir, ó. Por cobertura. Encobriu o goleiro Marcelo Rangel. 2 a 1. Goiás. No primeiro tempo, Lucas. Tô aqui ao lado do Moacir. Que fez esse belo gol. Que deu esperança pro Luverdense agora no segundo tempo. Agora também perdeu uma boa chance no comecinho do jogo. Como é que você avalia esse primeiro tempo? Acabei caprichando muito, né? Na primeira chance ali. Vi o goleiro saindo. Tentinha bater por baixo dele. Acabei tirando muito dele do gol também. Fizemos o meu primeiro tempo. Mas continuamos naqueles erros primários. Errando do meio pra trás. Lá atrás. Tomando um gol que não pode tomar. Futebol é detalhe. Por isso estamos na zona hoje. Por causa desse pequeno detalhe. O clube junto é pra falar agora no intervalo. E voltar mais ligado. Obrigado, Moacir. Flávio? É isso aí. Moacir que fez perder um... Daqui a pouco nos melhores momentos. Você vai ver o lance que ele perdeu no comecinho do jogo. Cara a cara com o Marcelo Rangel. Lucas de Senna. Ficou aqui ao lado do Aylon. Dois gols nos últimos dois jogos. Jogo pegado nesse primeiro tempo. O que fazer pra manter esse resultado? Ou ampliar. Mas pelo menos você ainda fica com os três pontos. Ao fim da partida. Pois é. Uma média boa, né? Entrei no último jogo. Fiz gol. Agora fiz gol de novo. Tô podendo ajudar. Dei o passe pro Alex também. Mas a gente bobeou, cara. A gente tava quando abriu 2x0. E entrou uma bola que não pode entrar ali no meio. Ainda mais com o placar de 2x0 a nosso favor, né? A gente... Era pra estar um pouco mais fechado. O jogo tá brigado. A gente sabe jogar aqui sempre... Sempre é difícil. Tem as confusões. Mas se a gente não guerrear, a gente não vai sair com a vitória. Então a gente vai pro segundo tempo. Guerrear de novo. Brigar. Porque vai ter mais 45 de muita intensidade. Obrigado, Aylon. Flávio Santos. Aí, portanto, jogadores deixando o gramado neste primeiro tempo. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco tem os melhores momentos. Tem gols da Série B. Nosso intervalo é rapidão, hein? Não ceda aí. Voltamos. Já. E aí, portanto, jogadores deixando o gramado neste primeiro tempo. E aí, portanto, jogadores deixando o gramado neste primeiro tempo. E aí, portanto, jogadores deixando o gramado neste primeiro tempo. Campos de pedaços a36icidade ao gramado neste primeiro tempo. E aí, portanto, jogadores deixando o gramado neste aliás aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Gostou mesmo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto